E a campanha eleitoral, segunda volta, e a município Ainaru, o secretário-geral Fretling, Maria Alcatiria Teten, se comunica ao governo, que houve salário trabalhador de Sira e Rai Laran. Também, se houve salário que houve trabalhador de Sira e Rai Laran, se houve o suficiente que houve a necessidade de Lourloron. Mas trabalhadores, Sira e Rai, trabalham no serviço das empresas, serviço das empresas, mas não o salário mínimo, se compara com a indonesia, não é boa, não é boa, não é boa, até que vai ter a vida caro, não é salário mínimo, não é boa. A favor ainda, o governo me considera, a tua estuda ainda nem, a uma avança os números, a uma não é nem governo, mas tem que ralar contas, a não sabe. Considera ainda nem, importante, Liu, batina ainda nem é dole, a não sabe, mas trabalhadores, Sira, benefícios do Liu, de Itaú, a percentagem do Sá, é tão, a autêntica de que a empresa seja a killer, mas depois ainda se adapta para a responsabilidade do Estado de António da Vê, a responsabilidade da empresa de António da Vê. A proposta apresenta o secretário-geral Fretilin e Lilio, a coordenadora da plataforma. Além de conselheiro máximo partido, continua em Corazanafatin, povo Ainaro, pode votar para o candidato número sorteio rua e a eleição presidencial segunda volta. e a loro, como são vocês, a Fulana Abril. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?